Vamos saber com o Coutinho como é que fica o tempo, com a análise que o Ronaldo Coutinho nos traz direto da Clima Terra, oferecimentos da Lotus Biossoluções. Estamos aqui, o destaque é o Rio Grande do Sul. De 1 a 5 de agosto, ou seja, os próximos 5 dias, nós temos bastante chuva aqui no Rio Grande do Sul. Hoje não, hoje amanhã é tempo seco. Essa chuva começa no sábado, intensifica no domingo e principalmente também na segunda. Ontem estava mais acentuada a chuva aqui nessa região, hoje diminuiu um pouquinho. Mesmo assim, depois vocês vão ver lá que vai chover bem entre esse fim de semana e semana que vem. Aqui no Rio Grande isso pode trazer transtornos em relação à parte de rios, desdamento, atrapalho, enfim, no dia a dia quando tem chuva excessiva. Santa Catarina e Paraná até segunda-feira praticamente nada e grande parte do país continua indicando pouca chuva. Chuva aqui no leste e no nordeste, principalmente entre Salvador até a altura de Vitória, pega aqui o sul da Bahia, a área do café na região da Bahia, São Vitória, Conquista também. Teve algumas chuvas e algumas áreas do café aqui no Espírito Santo e leste de Minas também com alguma chuva. Grande parte do sudeste é o tempo seco, centro-oeste e o norte fica mais ao norte do Brasil, que é o comum dessa época do ano, esse vazio de chuva no Brasil. Nós estamos entrando no mês mais seco do ano e que mais ou menos deve seguir a climatologia. E aqui fica de 1 a 10, fica com chuva aqui ao norte, aumenta a chuva aqui no oeste do Amazonas e Acre e aqui é na fronteira de Rondônia com a Bolívia. Provavelmente vai ser a friagem que vai passar por aqui, acho que ali pelo dia 10, 9, 10, 11, mais ou menos. Nessa grande área do país seco, aqui aumenta um pouquinho a chuva no leste e no nordeste. Vamos torcer para que feche, porque todos os modelos vêm colocando chuva e não tem chovido muito ou quase nada em Alagoas e aqui na região do Recôncavo Baiano. Vamos torcer para que dessa vez alguma chuva venha aqui nessa área. Pode até chover forte em alguns momentos. Então a primeira quinzena de agosto está sendo boa, pelo menos na tendência da previsão nessa área aqui do Brasil, entre o litoral do nordeste. O interior é seco mesmo. Melhora um pouquinho aqui no leste e nordeste de Minas, o Espírito Santo. Um pouquinho melhora no Rio, pouca melhora em São Paulo. Melhora um pouquinho aqui no Paraná e Santa Catarina. A frente fria avança, pega aqui o Mato Grosso do Sul também. Aqui provavelmente vai ser entre quarta e sexta-feira da semana que vem. E aqui no Rio Grande do Sul, como eu disse, há muita chuva, principalmente aqui, na metade sul e o oeste do estado, pode ter pontuais acima de 100, cento e poucos milímetros de chuva. Grande parte dessa área aqui pode ter muita chuva entre domingo, segunda, terça, quarta e talvez quinta-feira. Então bastante atenção que pode ter problemas no Rio Grande do Sul. Também Paraguai e Argentina. Na anomalia está aqui, a anomalia dos próximos dez dias, bem acima do normal no Rio Grande do Sul. Um pouco abaixo no Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Normal em grande par do país. Acima aqui na Bahia, Minas e Espírito Santo. Mas é um acima que é relativo, né? Chove cinco, vai dar quinze. Acima da média, mas não muda muito o quadro. E nessa área aqui, diminuiu a anomalia negativa, principalmente no oeste da Amazônia. Na temperatura, até o dia sete, oito, acima do normal em praticamente todo o país. Tirando o Nordeste, que continua com madrugadas frias. Aí quando chega aqui, do dia dez ao dia dezesseis, vamos ter uma grande massa de ar frio atuando no Brasil. É claro, ela vai chegar aqui na Argentina, agora no começo de agosto. Vai fazer muito frio nessa área aqui da Argentina, entre os dias cinco e doze, mais ou menos. Aqui no Rio Grande do Sul, o frio já começa a chegar domingo à tarde e noite, segunda já vai caindo. Não muito. Começa a cair mesmo na terça-noite e quarta-feira. Quarta-feira, ao longo do dia, cai no Rio Grande do Sul. À noite, começa as frias em Santa Catarina, na quinta, no Paraná e Mato Grosso do Sul. E sexta e final de semana, pega essa região e aí vai até o dia dezesseis. Choque térmico aqui no Mato Grosso do Sul. O pessoal da Pecuária tem que ficar bem atento, que pode ter problemas como tivemos na última friagem forte. Muita atenção. E no Sul do Brasil, geadas generalizadas podem vir a acontecer depois do dia dez, onze. Como os modelos estão variando bastante, então é bom o pessoal ficar atento nas previsões, tanto aqui do Tempo Dinheiro, quanto no nosso canal, nas redes sociais minhas e do Peter. Por quê? Porque vai ter mudanças até lá. Eu acho que a batida de martelo vai ser na previsão de quarta-feira que vem. Vamos torcer aí pelo frio que vem vindo aí. Vai atrapalhar a agricultura. Daqui uma terra, Ronaldo. Poutinho, voltamos amanhã. Volta mesmo, Ronaldo. O Ronaldo falou que o Rio Grande do Sul poderá ter problemas mais ainda, Ronaldo. Ok. A participação do Ronaldo, da nossa meteorologia, teve apoio da Lotus BioSoluções. Um novo conceito em nutrição vegetal, que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil, mais produtividade. Lotus BioSoluções. Excelência em produtividade. LAUREN